Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou te apresentar um exercício poderoso para você sonhar com o seu anjo da guarda ainda esta noite. Este exercício vai fazer uso de uma oração que vai ser repetida 108 vezes como forma de chamar o seu anjo da guarda, se conectar a vibração energética dele e assim você pode ter um sonho muito bonito com cores vivas, brilhantes, com a presença do seu anjo. Ao sonhar com o seu anjo da guarda, você vai estreitar o seu relacionamento com ele, pedir conselhos, obter respostas e soluções para os problemas da sua vida. Antes de prosseguir, eu peço que você por favor clique no like, deixe o seu gostei neste vídeo para que o YouTube divulgue este exercício para muito mais pessoas e se você gosta de vídeos com este tema, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Certamente você já conhece a oração do anjo da guarda. É uma oração simples que muita gente aprende na infância. Esta oração da Igreja Católica é antiga e foi criada no ano 1111. A versão mais popular é essa. Mas para este exercício de repetição 108 vezes, nós vamos usar a versão original da oração. O que isso quer dizer? Esta oração foi criada em latim, que era a língua oficial da época. E por vários séculos, ela foi orada dessa forma, até obter a tradução para o português ou para os outros idiomas. Quando se ora em latim, há uma energia muito poderosa por trás, porque é a oração original, que foi milhões de vezes repetida por séculos e séculos. Há uma vibração inexplicável. Dentro de instantes, nós vamos repetir esta oração em latim e você vai perceber que algo na oração mexe em você, em seus sentimentos. Por isso, vamos repetir 108 vezes e logo em seguida eu aconselho que você vá dormir pensando no seu anjo da guarda. E algo surpreendente pode acontecer em seu sonho ainda esta noite. Vamos lá? Repita junto comigo. Amém. 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 Que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custos es mei, mitibicom isum pietate superna. Illumina, custodi, regi et guberna. Amen. Angeli Dei, que custodi, regi et guberna. Amen.